Os militares do Corpo de Bombeiros de Coronel Vivida que estiveram na operação no Rio Grande do Sul por conta das fortes chuvas, receberam uma homenagem pelo trabalho prestado e de forma voluntária. Mais do que merecida, né? Por quê? Porque os nossos militares praticaram o essencialismo do Corpo de Bombeiros, que é ajudar o próximo. Normalmente ficamos aqui na nossa região, damos o nosso melhor, mas em casos especiais, né? Que infelizmente aconteceu aí no Rio Grande do Sul e a população de lá necessitou de ajuda de vários setores, de vários estados que lá prestaram ajuda e o estado do Paraná não foi diferente. Uma moradora de Coronel Vivida também foi agraciada por ter idealizado uma campanha para auxiliar os atingidos no Rio Grande do Sul. Ela não esteve presente, mas mandou sua representante. Os militares contam sobre a experiência e o que vivenciaram trabalhando no maior desastre natural do estado nos últimos 40 anos. Nós estávamos fracionados, diversos estados ali apoiando, né? E a área de atuação do Paraná, ela chegou a ser 40 quilômetros de extensão, né? E mais de 100 quilômetros de diâmetro, né? Então, foi uma área bem grande mesmo, né? Onde, com o apoio da aeronave, foram identificados alguns pontos de atenção, pessoas, outros militares em meio, a mata mesmo, abrindo as picadas ali, procurando as vítimas, né? Também identificavam os pontos de atenção, onde era muito escombro, muito material, né? A ser revirado, para posteriormente emprego de máquinas para fazer essa remoção. Foi bastante impactante. Foi, foi. É forte, né? Você presenciar ali pessoas que, durante a vida toda, conseguiram trazer um patrimônio ali e perder tudo numa noite, né? O impacto e a experiência profissional de trabalhar numa ocorrência dessa magnitude. Eu sou da última turma agora, de 2022. Fiz um ano de incorporação agora em agosto. Então, essa é a minha primeira experiência, assim, mais impactante mesmo, né? Foi, foi bem válida a experiência, porque na prática, do que a gente vê nas telas, né? É bem diferente do que acontece. De certa maneira, a gente experiencia o que a população está vivenciando naquele momento, né? Então, foi, foi muito bom. O que mais te chamou a atenção lá neste lugar? A gente sabe que a água, tudo aquela coisa... O que mais naquele lugar te chamou a atenção? Chama a atenção a resiliência das pessoas que moram ali, né? Porque, num momento, você vê a sua casa indo embora, literalmente, assim, sendo arrastada pelas águas. E, num segundo momento, já reconstruindo, já buscando reconstruir a sua vida ali. Bem marcante também para a minha carreira, né? Como eu participei da equipe que foi a primeira equipe a ser enviada para o local, né? Quando nós chegamos, né? Nós chegamos no domingo à noite, não deu para ter uma noção real do que acontecia, do que tinha acontecido. Mas, na segunda-feira, quando nós fomos enviados para as áreas de trabalho, já, a gente pôde ter uma real noção do que tinha acontecido, né? Uma cena bem triste. Todas as casas destruídas, porque nesse bairro onde nós estávamos ali, em Arroio do Meio, a água chegou, segundo relatos dos moradores, a subir 38 metros acima do nível do rio, né? Relatos marcantes durante as buscas, que começavam às 6 horas da manhã e seguiam, pelo menos, até às 18 horas. O senhor de idade já, e ele nos relatou, né? Durante a nossa conversa com ele, a gente pediu, foi uma área que foi bastante afetada, a região dele era uma região rural já. Ele nos relatou que eles ficaram ilhados, né? No telhado da residência, durante a noite. E que, pela manhã, quando as equipes vieram fazer o resgate, devido à força da água, não foi possível o acesso com embarcação. Então, o resgate das pessoas que moravam naquele vilarejo foi realizado por aeronaves. E, durante o salvamento ali, das pessoas, ele falou que optou por pedir para a esposa dele ir primeiro, porque, segundo ele, ele sabia nadar um pouco. Então, ele nos relatou que falou, ah, vai você primeiro, que se a água subir, eu consigo me virar um pouco, né? Na tentativa de salvar ela. E, durante o içamento das vítimas ali pela aeronave, o cabo de salvamento acabou rompendo, né? E a vítima e o socorrista caíram na água. E, infelizmente, a esposa dele veio a óbito, né? Então, foi um momento bem marcante para ele, porque ele nos relatando, né? Chorando ali, que ele teve que ficar vendo a esposa dele falecer, né? Na frente dele. Então, foi algo, assim, bem marcante. Foi uma manhã de homenagens. Um café especial entre os militares e convidados. Para lembrar e valorizar a importância desses profissionais, nesse caso, os bombeiros permaneceram por uma semana fora de casa, em solidariedade ao próximo. Foram sete dias longe de casa, sete dias fora, e trabalhando com situações que são complicadas. Não é um trabalho fácil, não é um trabalho simples, e, principalmente, né? Dando apoio àquela população que tanto necessitava. Então, foram duas equipes, durante sete dias, que ficaram lá, prestando totalmente o serviço para aquela população.